E aí galera, beleza? Vamos aqui jogar um Finisher Warface Copizinho de leve aqui Quanto a gente vai jogando aqui Ou comentando algumas coisas sobre esse jogo aqui O que eu acho do Warface? Porque eu nunca comentei em nenhum vídeo Uma coisa que a gente já tem que falar de início Quando a gente começa um canal, né? Tem que falar do... O que a gente já fez o jogo Galera, primeiro Muita gente reclama Eu entendo Entendo isso Mas Se trata de um jogo Grátis Cada um pode jogar, qualquer um pode jogar Pode upar, não precisa pagar nada Só que daí Levanta outra coisa É um jogo Muito... Pode dizer que Se você já pegar Uma escala de 100% O jogo inteiro É um jogo que 75% Ele é pen to win Entendeu? Não sei se vocês vão conseguir me entender É um jogo Entendeu? Que é Complicado E o que que acontece Caramba Mata esse cara aqui logo É... Munição, saúde e proteção Eu acho que a... A Lug podia gerenciar esse jogo aqui muito melhor Abaixando os valores das armas Das Warbox Eu acho que 2 mil De cash Em cada Warbox Cara É muita coisa É muita coisa Eu acho que Seria viável mil Ainda mais com as condições Que a gente tem agora De pegar, né? A gente tá pegando A gente tá pegando os... As Warbox A gente às vezes Gasta aí... Eu mesmo Já cheguei a gastar aí 70 70 mil cash E não... Não pegar nada, cara Eu tava... Eu tava louco Tentando pegar a para Até que a para... Olha pra vocês verem só Eu gastei tudo isso E ainda a para Me sai da loja Pra acabar com a... De vez com a chance de eu pegar Galera Eu dou um conselho Pra quem estiver assistindo esse vídeo aqui É o seguinte Você já era ouvido Falar que a... É como que fala? É... A união faz a força Então Eu recomendo pra vocês É... Juntar todo mundo E reclamar, pessoal O pessoal fala Ah, não vai adiantar Adianta Adianta sim Vocês podem ter certeza Disso que adianta muito Pode parecer que não, galera Mas faz toda a diferença Reclama, pessoal Eu sei que é Um jogo de graça Entendeu? Eles colocam o preço que eles quiserem Já reclamei Eles me falaram Que o problema era Que a Crytek Que comanda isso Entendeu? Aquelas lorotinhas Quer dizer então Que a Lug Não tem nada a ver Então A Lug O jogo não é da Lug Então Bom, se o jogo não é da Lug Não faz nada Ela faz parte com a Crytek Nada? Não manda em nada Então Não deve estar ganhando nada Então Por que divulgar esse jogo Então? Mesmo que a Lug Seja uma fornecedora de games Que a gente está jogando Vendo crédito Uma... É uma revendedora, né? Pra assim dizer Ela devia ter a total função De passar os defeitos Problemas Todos pra Crytek E Acima de tudo Como está usando o nome da Lug Eles são obrigados A se policiar Sobre os problemas Que tem no Warface Entendeu? Eu estou falando Meio por baixo, galera Porque Tem uma lenda Diz que Vai ter uma atualização agora Será solucionada A física do jogo Será alterado muita coisa no jogo, né? É... Erros Travamentos Bugs Esperamos que Essa atualização seja milagrosa, né? Faça toda a diferença Mas em questão, galera É... Em questão de Netcode É... É complicado Eu não sei se a atualização Somente a atualização Na mecânica do jogo Vai alterar Pelo pouco de conhecimento que eu tenho É... Em... Em questão aí de Internet Sabe? Velocidade de Descarregamento Eu não sou nem especialista Só que eu sou muito Curioso, entendeu? Eu posso falar que Pode aí Tá envolvido A física do jogo Pode tá envolvido Em questão aí de 50% Só no Netcode Entendeu? Não tô falando que não vai resolver Eu não tenho certeza Eu só tô comentando É a minha opinião A não ser que eles vão mexer Eles vão alterar Nessa atualização Eles vão alterar o Netcode Eles vão escolher um Netcode aí melhor Uma empresa Uma empresa melhor Entendeu? Pode ser que sim Eu não sei Mas se ele só alterar A física do jogo Ah, eu tenho sérias dúvidas Que vai Deixar o Warface assim 100% Eu já joguei Warface americano E eu sei como que é Galera Lá eu jogava Warface americano E... De algum modo A Crytek dava mais atenção Para o Warface americano Logicamente Lá eles são responsáveis Lá todo mundo conhece Que as Warbox são de GP Pra vocês terem uma ideia, né? Warbox são de GP É... Só que o que que acontece Quando eu jogava lá Eu tinha uma internet de 10 MB Eu ficava só com o pin de vermelho Pra vocês verem Eu com o pin de vermelho Jogava melhor do que aqui Entendeu? Os meus tiros contavam mais Nos meus oponentes Então o que que acontece Por isso que É... Teve aquela febre De um monte de player Brasileiro Querer jogar Warface americano Simplesmente por causa disso Porque o pessoal queria o melhor O pessoal queria jogar um jogo Que prestasse, né? E eu tô... Tô desconcentrado aqui Deixa eu ver se consigo matar esse cara Nossa, não deu Então galera É... Eu creio que se todo mundo Reclamasse Desce 10 Não xingar Lug, né? Eu muitas vezes xingo aqui Por... Por raiva, né? Porque a gente fica puto A gente é jogador, né? A gente... A gente é jogador A gente quer... É um jogo melhor pra gente, né? Logicamente Então às vezes a gente fica puto de raiva lá e... Acaba soltando mesmo Acaba soltando o verbo Mas eles... Até que eles nem relevam isso Porque eles sabem que... Pelo meu lado Eu tô reclamando de uma coisa que é... Que é sério Às vezes, galera Eles ignoram Nosso xingamento Reclamação Assim porque eles estão cientes Entendeu? Eles estão cientes que não tá prestando Só que o que tá deixando as pessoas puto E as pessoas têm que reclamar É o valor dessas warbox Que eles estão cobrando aqui no Brasil Entendeu? E eles estão achando que tá certo Eles estão achando que é isso Galera, eu não quero entrar em detalhes Eu não vou transformar esse canal aqui em... Em política, mas... O que o povo gosta É de enfiar preço em brasileiro Eu não sei o porquê Não sei se é porque o brasileiro já é tonto Acostumado a pagar Entendeu? Não sei o que que é Não é só imposto não, viu, galera? Já saiu um comentarinho aí falando que... A Lug cobra tudo isso aí Nas warbox aí De cash Por causa de imposto Não é não Não é não Só imposto aí Hoje em dia Já tá bem acessível Pra uma empresa Vamos supor Eu não sei se esse daqui é... É hospedado no... Nos Estados Unidos Creio eu que não Entendeu? Devido ao Brasil Hoje em dia Graças a Deus Já ser... Já faz poder de uma... Uma banda larga Até boa, entendeu? Tem aí uns... Uns hostes Uns hostes aí Muito... Muito bom no Brasil Por incrível que pareça Muita gente vai desacreditar nisso Mas existe É... O que mais? Então, pessoal É reclamar Abre o ticket lá O ticket já tá lá pra isso Porque eles não vão ligar, galera Enquanto tiver gente comprando com eles Entendeu? E não reclamando Eles não vão ligar Logicamente que não No momento que eles verem Tem um monte de ticket sendo aberto lá E... Eles vão falar Oh, peraí, peraí O assunto aqui tá... Por que que tá assim? Por que que eles estão reclamando? Tem alguma coisa de errada É onde que eles vão Começar a se interessar Pelo que que tá acontecendo Entendeu? E... Pessoal Eu sei que tem gente que é viciada O pessoal tem um poder aquisitivo Maior Gente que não liga pra gastar com isso Eu também falo Se eu tivesse dinheiro Eu gosto muito do jogo Compraria Não compraria todas as armas Mas compraria algumas aí Que eu tenho vontade É... Mas do jeito que dá Tá, pessoal Não tem como Não tem como É impossível Você coloca 70 reais Veja comigo O Brasil do jeito que tá Quebrado Você trabalha Às vezes a pessoa não tem nem trabalho Faz um bico Que ela se divertir um pouquinho Tem um game preferido dela Que seja o Warface Um exemplo, tá, galera? Aí ele vai lá 70 reais E compra 70 reais de Warbox Pô O cara joga numa arma Pra não pegar nem a... Nem a normal, cara Permanente Vai vir gente falando assim Ah, mas tá escrito lá Que não é garantido Galera Bom senso da Lug, né? Da Crytek Pô 70 conto O cara não pegar uma arma, galera? Pô Pelo menos Pelo menos A... A normal, cara A versão normal Chegaríamos em poucos minutos Aguenta aí Eu Ainda Por sorte, galera Com 70 mil de cash Eu consegui pegar a paranormal A normal Não foi um dinheiro perdido Deixa eu falar isso, né? É uma arma muito boa Na época eu gostava de jogar muito É... O modo Darkness Então pra mim foi um Um pé de meia Mas galera Eu já cheguei Eu já cheguei a jogar É... 15 20 mil aí De... De cash na Warbox Pra pegar a Skull Pra pegar, entendeu? A X Gold E não pegar nada, cara Eu peguei... Eu peguei, eu acho que Uma skin Veja só Eu peguei skin Repetida ainda Tinha duas... Na época tinha duas skins Né? Ó E peguei as repetidas ainda E peguei Acho que foi Nem um dia, cara Eu acho que eu peguei Foi... Não Eu peguei três vezes Uma Sniper Se não me engano Foi uma Sniper Temporário Que é o todo Que eu peguei Foi um dia, cara Fechou um dia só O cara gastar 20 conto Pra ter um dia De Sniper, cara Que não é nem a Gold ainda Pelo amor, cara Pelo amor Ah é Tá aí uma estratégia boa, cara A Lug podia Fazer isso já, né? Já que não vai pegar A arma permanente Dá temporária a Gold Pro cara Pelo menos o cara Consegue pegar uma fita Aí, meu Pode ter certeza Não é porque o cara Pegou a fita Que o cara não vai querer Mais a... Não vai querer mais a arma Eu acho que vai O cara que joga PVP O cara vai querer arma, sim Então, galera Vocês tem que começar A dar atenção pra isso Parece ser coisa idiota Você fala assim Ah, mas não vai mudar, não Muda, galera Vocês podem ter certeza Que muda Se houver reclamação Se vocês fechar o bolso Um pouquinho aí Galera, se eles colocassem Como eu falei Se eles colocassem Warbox por mil de cash Eles iam estar lucrando Com certeza, galera Entendeu? Ia ser um ganho pra eles bom É lógico Não vai colocar Warbox Por mil de cash E fazer com que a gente Gaste 300 reais Em uma arma Aí vão ficar elas por elas, né Faça um negócio aí justo, né, galera Entendeu? Um negocinho aí top Ou melhor Já que é pra vender arma gold Bota lá direto Pra vender em cash, então É, ué Cobra lá 70 mil De cash Pelo menos você vai lá Você coloca 70 reais E compra ela Galera Esse daí é um caça-nique Pra eles ganharem dinheiro, tá? Eu não queria falar isso não Mas na verdade é isso É, eles vão lucrar muito com isso Já lucraram muito com isso Entendeu? Aí sempre quando vem a reclamação Vamos, galera Vamos, vamos, vamos Sempre quando vem a reclamação aí Eles dão uma de João sem braço Fala assim que Ah, não É a Crytek Já houve casos de o cara reclamar com a Crytek O cara mandar de volta pra Lug Entendeu? Então fica nesse joguinho aí De jogar pra lá Jogar pra cá Aí quando os dois conversam Vê que a coisa tá brava Aí eles fazem uma cartada Jogam em cima de alguém E falam assim Não tem como Porque os impostos são altos Entendeu? Acho que eu falo Tem que reclamar Não xingar Reclamação Abre o ticket Vai lá Reclama Se vocês pensam que tem eu Se vocês são ricos Aí a conversa é diferente Né pessoal Daí vocês têm dinheiro pra gastar Mas pensem mil vezes Antes de comprar qualquer coisa Galera Na loja Veja se compensa muito Se você tem um dinheiro sobrando Que você não vai usar pra nada É simplesmente É o que eu tenho pra falar pra vocês Valeu galera Até o próximo vídeo aí Fique com Deus Falou Tchau